A exportação de mel natural produzido aqui no Paraná cresceu 113% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2023. E não é só isso. Segundo o levantamento do IPADES, o Paraná foi o quarto maior exportador de mel do país no período que vai de janeiro a junho. O Álvaro é engenheiro agrônomo e proprietário de uma empresa especializada na produção de mel em Curitiba. O negócio de família surgiu há quase 50 anos. Desde então, ele sempre investiu no empreendimento. A ideia é não perder espaço no mercado. Nós tivemos uma série de modificações na empresa, principalmente na parte de tecnologia, de produção, manejos produtivos, equipamentos e também novos produtos. Produtos que pudessem agregar mais valor e também que atendessem aí as necessidades do consumidor. O mel produzido pelas abelhas dele é revendido para diversos estados no Brasil, mas muitos apicultores paranaenses estão de olho nas oportunidades fora do país. A exportação do mel produzido no Paraná cresceu 113% em um ano, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPADES. Aumentando a demanda internacional, os preços, principalmente para o produtor, para o pequeno produtor, se elevam. E com isso ele consegue ter, logicamente, umas receitas melhores aí, podendo investir mais na atividade. O Paraná é o quarto maior exportador de mel do Brasil. Foram quase 2.200 toneladas enviadas ao exterior no primeiro semestre deste ano, contra 1.000 toneladas no mesmo período do ano passado. Houve ainda um aumento de 77% na receita gerada. No primeiro semestre deste ano, foram 5,5 milhões de dólares, contra 3,1 milhões de dólares na primeira metade do ano passado. Um número que comprova o potencial desse tipo de produção no Estado. O Paraná tem potencial muito grande em duas frentes. Digamos assim, a frente das áreas de preservação, principalmente aqui na região sul e leste do Paraná, que são áreas montanhosas, que tem muita reserva de mato ainda, muito para ser explorada, e também nas grandes culturas, até mesmo na soja, que é uma, digamos, uma cultura que não necessita exclusivamente da apicultura, mas ela produz mel e, inclusive, aumenta bastante a produtividade da soja. E nos portos paranaenses, a exportação de mel também aumentou. Foram mais de 3.800 toneladas de janeiro a julho de 2024, contra pouco mais de 800 nos mesmos meses de 2023. Para o Álvaro, que também é diretor técnico da Associação Paranaense de Apicultores, a alta tem explicação. Com a pandemia, na época, aí, 2020, por aí, houve uma, digamos assim, uma... Os importadores importaram bastante matéria-prima, que seria o mel, para estocar, justamente por causa da pandemia. E com isso, não houve muita exportação. Agora, com os estoques baixando e com a nova normalização de consumo de mel, devido, agora, sem a pandemia, nós estamos, então, aí, enfrentando, né, esse novo período aí de aumento de exportação.